Eu tive a oportunidade ao longo da vida de conviver com um maestro e nos tornarmos grandes amigos. E em várias oportunidades ele dizia que numa sinfonia, o início da sinfonia, a abertura da sinfonia é metade do espetáculo. A recepção do nosso sistema de saúde é a primeira impressão, é a abertura do sistema de saúde. Então é importantíssimo que nós caprichemos no primeiro contato, a primeira impressão que a nossa população tem sobre o sistema de saúde. Eu quero falar um pouquinho da importância de todos vocês para nós, da administração, como para a cidade como um todo. O secretário começou bem quando ele fez a comparação com a orquestra. Vocês estão ali, vocês estão dando o tom na saúde de Uberlândia. E vocês são importantes para cada um de nós, para toda a administração pública e para cada cidadão. Que é o momento que a gente chega numa unidade de saúde machucado, doído, quando não está com a gente, está com alguém da nossa família. E o que a gente espera? A gente espera um acolhimento gostoso, uma palavra, um sorriso. Então é esse o nosso objetivo. Nós estamos fazendo esse curso agora para aperfeiçoar o atendimento de vocês, melhorar o atendimento das unidades. É fácil, gente, estar lá no lugar de vocês? A gente sabe que não. Por quê? Porque lá, sentado naquela mesa, atrás daquela vidraça, tem um punhado de ser humaninhos que são vocês. Que sentem dor, que se colocam no lugar das pessoas. Às vezes você vê alguém chegando que você se identifica com aquela pessoa ali. E a gente tem que ter, foi falado aqui também, muito que é inteligência emocional. E aí a gente precisa de respirar a fundo, contar até 10, para a gente não piorar uma situação que já é difícil.